O presidente Jair Bolsonaro desembarcou em Roma para participar da Cúpula de Líderes do G20, o grupo que reúne os principais líderes e as principais economias do mundo. Entre os principais temas a serem discutidos estão mudanças climáticas e a retomada da economia após pandemia. A cúpula ocorre no mesmo fim de semana em que se iniciam as negociações da COP26, a Conferência do Clima, em Glasgow, na Escócia. Vou chamar Jamil Chad, que está em Roma acompanhando tudo de perto, que tem os detalhes ao vivo para a gente. A expectativa é pela chegada do presidente Bolsonaro, né, Jamil? Para você aí já é boa tarde, né? Boa tarde, então. Diego, bom dia, bom dia para vocês. Sim, o presidente chegando a qualquer momento. Estamos na Piazza Navona, diante da Embaixada Brasileira. Ele fica na Embaixada Brasileira e chegará a qualquer instante aqui. A cúpula começa amanhã, mas, Diego, o impasse em relação à negociação da própria cúpula, do comunicado final, é um impasse bastante importante, tanto no que se refere à questão climática como no que se refere ao capítulo sobre pandemia. No que se refere ao clima, o principal obstáculo é chegar a um acordo sobre, em primeiro lugar, o financiamento para a transição climática nos países emergentes. Os países emergentes, entre eles o Brasil, insistem que precisam, basicamente, de mais dinheiro para realizar essa transição. Do outro lado, os países ricos apontam que, sim, podem fazer essa ampliação do financiamento com a condição de que os emergentes garantam a redução do desmatamento e também uma transição energética. Não há, por enquanto, eu acabei de falar com os negociadores, não há, por enquanto, um acordo aqui em Roma sobre essa questão. Agora, também, Diego, o presidente Jair Bolsonaro volta ao G20, na verdade, esse é o primeiro G20 presencial em dois anos, é a volta do balé diplomático, é a volta dos chefes de Estado, cara a cara, negociando, mas Jair Bolsonaro desembarca em uma condição de fragilidade, com desconfianças internacionais criticados, e eu diria até mesmo tóxico. Por enquanto, ele só tem uma reunião bilateral em todo o percurso dele aqui pela Itália, de cinco dias, ele só tem um encontro bilateral com outro líder, que é justamente com o presidente da Itália, o Sérgio Matarella, que, vamos ser muito claros aqui, tem que receber todos, ele é um anfitrião, ele não tem a escolha de dizer esse é o encontro, aquele é o não encontro. Ele, como protocolo, ele precisa receber todos os convidados, e ele também, também no regime político italiano, não é o presidente que é o chefe do governo, existe a figura do primeiro-ministro. Portanto, Bolsonaro vai ter a sua única reunião com, basicamente, aquela pessoa que não tinha como dizer, não me encontro contigo. O resto da viagem de Bolsonaro, além do G20, prevê uma visita a uma basílica em Pádua, na qual a diocese da basílica já deixou claro que não vai receber oficialmente o presidente, o presidente, se quiser ir à basílica, estará como um peregrino, como qualquer outro, ou seja, a diocese local já avisou que não vai dar nenhum tipo de tratamento especial, nem recebê-lo oficialmente. Depois disso, ele ainda vai visitar uma cidade onde está um local de homenagem aos militares brasileiros que morreram na Segunda Guerra Mundial e termina o seu percurso em Anguilara, Veneta, que é a cidade de seus antepassados. Enfim, uma viagem, no fundo, no fundo, de caráter quase, eu diria, privado, pessoal e não de interesse público. Obrigado. Obrigado.